Fala aí galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje irei ensinar vocês a como divulgar seu site ou blog de uma forma muito simples. Para quem tem site ou blog, sabe como é difícil atrair visitantes, pessoas, tráfego, visualizações por motivo muito simples, pela concorrência, pelas diversas quantidades, milhares de sites. Para você conseguir tráfego para seu site ou blog, só pagando muito caro. Mas tem meios aí muito bons que você pode divulgar o seu site ou blog. Então irei falar sobre isso hoje, de uma forma muito simples. Eu descobri um jeito de graça para você divulgar seu site ou blog. O blog que me refiro, pessoal, pode ser o Blogspot da Google, que é o mais usado aí. Se você tem um Blogspot também, pode ser divulgado por esse link que eu vou estar passando aqui para vocês. Beleza, pessoal? É super simples, tá? É esse site aqui, ó. Ping My Links. Esse site aqui, ele foi lançado recente, tá? É... muito bom. Eu cheguei nele aqui através de fóruns aí para divulgação mesmo. Porque vocês sabem como é difícil você divulgar o seu site ou blog. Porque é muito caro você pagar um site, uma pessoa aí para fazer uma divulgação. E às vezes você não tem aquele retorno que você imagina ter por estar pagando. Beleza, pessoal? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para facilitar aí a vida de todos. É só você ir lá no link da descrição, clicar, já direciona você para essa página aqui. Aqui vocês não precisam clicar em nada, tá? Eu já vou deixar direto na caixinha aqui, aonde você vai poder colocar o seu site ou blog. Eu vou vir aqui no meu blog, ó. Vou pegar a URL dele aqui, ó. Copiar. Venho aqui e colo. Esse site, ele vai te dar 1711 diretórios. Ele vai criar links para você, né? Para o seu site ou blog. Ele vai criar tipo sites. E dentro desse site, ele vai adicionar o seu link, a sua URL. Então, com isso, vai atrair mais visitas. Ou seja, você vai ter um melhor posicionamento nos sites de busca. Como Google, o Bing, né? Da Microsoft, o Yahoo e entre outros aí famosos. Beleza, pessoal? Colocou o link aqui. É só você colocar aqui, ó. Submit now. Clicou. É bem simples. Chegou aqui, colocou o seu link. Clicou aqui nessa caixinha. Ele já vai carregando aqui, ó. E já vai criando os seus links aqui, ó. Como você pode ver, ó. O link do meu blog está aqui, ó. No final, ó. Os status dele, tudo ok. Como são 1711 diretórios. É bastante coisa. Provavelmente vai demorar aí uns 30 minutos. Até ele finalizar o seu processo aqui. Então, pessoal. Eu aconselho a vocês a deixarem aí o seu navegador, né? Aberto. E, tipo assim, não ficar mexendo em página nenhuma. Porque quando você vai mexer em alguma aba ou página. Você vai tirar dessa página aqui em aberto. Eu aconselho vocês deixarem aberto. Vocês podem deixar aí carregando aí. Vocês saem, tomam um café, tomam uma água. Dá uma saída aí. Mas deixem ele carregando assim na página aberta. É um conselho aí que eu dou a vocês para não dar erro. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. É bem bacana. Eu consegui, né, ter um bom retorno desse site, tá? Se eu não tivesse, eu não estaria passando aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno tutorial aí. Fiquem com Deus e valeu!